Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez e você está no canal O Azulejista. Pessoal, hoje venho trazer para vocês uma das técnicas do curso o Azulejista.net que é a técnica de escariação. O que é a técnica de escariação? É a técnica de fazer furos redondos de registro, ponto de água, onde vai o sifão. É furos redondos, pessoal, sem usar serracope. Todo mundo sabe que serracope é o olho da cara. Quem pode ter, ótimo, mas não é das ferramentas mais prioritárias para o Azulejista. Tem como fazer os furos redondos sem usar serracope. Tem muitos profissionais que nem usam serracope. E eu vou apresentar essa técnica de escariação para vocês, que é uma técnica que tem no curso, mas não sou eu que vou apresentá-la, pessoal. Quem vai apresentar a técnica de escariação é o outro Azulejista, top de linha, é o Diego Corse, youtuber, parceiro do canal Azulejista. Ele vai apresentar para vocês como que é a técnica de escariação para fazer furos redondos só usando a maquita, só usando a serra mármore. Beleza, pessoal? Fica aí com o vídeo do Diego e daqui a pouco eu volto. Olá, pessoal, eu sou o Diego Corse e trabalho como Azulejista aqui na minha região. E eu tenho um canal no YouTube também como o Franz. E hoje eu vou deixar para vocês uma dica aí, deixar uma dica para vocês como fazer recortes sem usar serracope. E aí vai a dica. A dica para vocês como fazer recortes sem usar serracope. E aí vai a dica. 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 Pessoal, aí tem gente que vai perguntar assim, mas por que você não usa serracope para fazer mais rápido? O serracope, cada ponta daquela lá eu tenho ali, eu tenho quatro serracope, um de cada tamanho. Cada ponta daquela lá está em torno de 56, alguma custa até 90 reais. Com isso daqui vocês viram que eu fiz rapidinho, o recorto ficou redondo e eu não precisei gastar tanto dinheiro com serracope. Por que? Porque a serracope a gente utiliza ela, dá para fazer umas três obras mais ou menos, você já tem que comprar outra. Então você sempre tem que ficar trocando a serracope, porque a vida dela é igual o disco da Maquita, vai gastando. Então você fazendo desse jeito aqui, você tem o mesmo resultado que é fazer o furo para encaixar a peça e fica o serviço de fileira mesmo. Agora a hora que a gente vai juntar tudo certinho, a gente vai fazer a limpeza final. Vou mostrar aqui para vocês o furinho que eu fiz, aqui eu fiz outro, tudo com aquele mesmo sistema que eu mostrei no vídeo. Outro furo, esse aqui foi complicado de fazer porque ficou um do lado do outro, aqui o outro, certo? Não precisa ficar perfeito, perfeito esses furinhos não, porque vai usar acabamento, tampa tudo no final, né? Mas a gente tem que deixar uma boa impressão, né? Isso aí pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo até o final, quem gostou aí curte, compartilha e se você tiver alguma dúvida é só comentar aí nos comentários, que a medida do possível eu vou dar uma resposta, dentro do que eu sei. Beleza? Muito obrigado e até mais. Pessoal, viram aí? A técnica que o Diego usa é a mesma que eu uso aqui, nós passamos a maquita no verso da peça, depois a gente vai fazendo o redondo ali, ele fica fininho atrás, fica só o esmalte, você vai arredondando ele. E na hora de aplicar pessoal, é só incorporar um pouco de massa atrás ali, encostar, fica da mesma forma como se você tivesse feito com a serra copa, fica tão perfeito quanto, e você economiza muito dinheiro na compra de ferramentas que na verdade pessoal, não são tão necessárias assim. Se você faz uso da serra copa, se você tem, ótimo, mas se você não tem, você acha muito caro, essa técnica substitui perfeitamente o uso da serra copa. É uma das técnicas que eu ensino no curso o azulegista.net e se você quiser saber mais a respeito das técnicas do curso, é só entrar aqui embaixo no link desse vídeo e acessar o nosso curso. Também pessoal, gostaria de convidar vocês para fazerem parte aí do canal do Diego Corsi, o link aqui na descrição pessoal, do canal do Diego no Youtube, é só vocês entrarem aqui e se inscreverem. Diegão, obrigado cara por estar compartilhando seus conhecimentos aqui com o pessoal do canal Azulegista, em breve faremos mais vídeos em conjunto também. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos e também deixe seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu pessoal, obrigado, um abraço.